Em comemoração aos 10 anos da Unidade de Controle do Tabagismo de Novo Hamburgo, uma ação foi realizada nesta segunda-feira no Espaço Cultural Albano Hartz. O objetivo foi destacar as consequências do tabagismo e com isso chamar a atenção dos fumantes. Das 12h até as 15h, cerca de 100 pessoas participaram das atividades oferecidas pela Prefeitura de Novo Hamburgo por meio da Secretaria Municipal de Saúde, SMS. Entre elas estava a abordagem dos usuários que passavam pelo calçadão Oswaldo Cruz. Na troca do cigarro, quem participava da dinâmica levava para casa uma muda de árvore e panfletos informativo sobre as causas e consequências do tabagismo. Além dos fumantes, o grupo Amigas de Mãos Dadas, formado por mulheres que estão com câncer ou que já se recuperaram da doença, participaram através de uma apresentação musical. Marcos Kuhn, farmacêutico de 49 anos de idade, sentiu-se emocionado com a música. Segundo ele, está praticamente convencido a largar o vício. De acordo com Edson Silva, do Grupo de Aconselhamento e Combate ao Tabagismo em Novo Hamburgo, a intenção é trabalhar com um aspecto que traz um forte impacto na saúde a longo prazo.